Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Enio, representante do Ministério Público, senhoras e senhores servidores desta Corte de Contas, caríssimos telespectadores da nossa rede social. Havendo com a convocação do doutor Alberto para a composição de quórum, declaro aberta à presente sessão, solicitando a comissão do plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2024, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Presidente em Exercício e Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Anselmo Roberto de Almeida Brito, Conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e Conselheira Substituta Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo o quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, a Excelentíssima Senhora Presidente em Exercício declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator Conselheira Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 519-2024 e TC 23578-2023, ambos que tratam de representação, aprovados acordam 106 e 107. Relatora Conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 15212-2024, representação, retirado de pauta. Relatora Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 7509-2024, representação, aprovada acordam 108 e TC 9100-2024, consulta, aprovada acordam 109. Relatora Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 8019-2023, prestação de contas de governo municipal e TC 8305-2018, representação, ambos retirados de pauta. Encerrada a ordem do dia, não houve demais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra facultada, a Excelentíssima Senhora Presidente em Exercício e se encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata, não havendo contestação da impugnação, considero-a aprovada. Há um ato da presidência que normatiza o planejamento estratégico que já foi distribuído no gabinete de todas as vossas excelências. Eu gostaria que a comissão de plenários fizer essa leitura para que nós pudéssemos homologar esse ato. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o teor do ofício nº 577-2024, de 27 de junho de 2024, da Lavra do Diretor-Geral, na qualidade de Coordenador-Geral do Planejamento Estratégico desta Corte de Contas, designado pela Portaria nº 393-2024, de 21 de maio de 2024, resolve art. 1º Aprovar o resultado final do planejamento estratégico desta Corte de Contas, contendo os indicadores e metas para o período compreendido de 2024-2029, na forma do anexo único. Art. 2º As unidades administrativas desta Corte de Contas deverão, no prazo a ser assinalado, prestar todas as informações a serem solicitadas pela Coordenação Geral do Planejamento Estratégico, a fim de dar efetividade às metas e aos indicadores pactuados. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, o ato encerra a discussão, subeta a votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. passamos agora às explicações à hora do expediente e eu passo a palavra a vossas excelências. Não havendo o que queira usar a palavra para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Sr. Presidente, Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros, Presidente, eu queria tirar, transferir, na verdade, para a sessão da semana que vem, na próxima terça-feira, o processo 7.835, 2023, e o processo 7.850, 2023. Presidente, eu estou com a conselheira relatura está presente, foi levantado uma divergência em relação verbal para o conselheiro Ansel, mas ela está no presente e eu vou apresentar o meu nosso, o meu voto com relação à divergência foi com relação aos valores, ao valor e o percentual de aplicação da educação do processo 7.842 do município Itacoarana na gestão do Geraldo Cícero da Silva. Relatou a conselheira Maria Cleide. Então, eu vou me atentar ao voto vista onde houve apenas a discussão com relação aos valores. Com relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, o valor da receita resultante dos impostos para cálculo dos valores de aplicação do MDE apurado pela diretoria técnica foi de R$ 43.675.000, sendo o valor mínimo a ser aplicado nas despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino de R$ 10.918.000,00. No entanto, em análise ao anexo 10, comparativo da receita orçada com a arrecadada, nosso gabinete apurou que o total da receita resultante de impostos para cálculo dos valores para aplicação do MDE foi de R$ 43.452.000,00. Sendo assim, o valor mínimo a ser aplicado em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino é de R$ 10.863.000,00. No primeiro momento, seria R$ 10.918.000,00, passou para R$ 10.863.000,00. Desta forma, verifica-se que a diferença de valor entre o apurado pela diretoria e o apurado por nosso gabinete, no montante 222.883, esse valor se refere à cota-parte do FPM, estabelecido no artigo 159.1, a linha F, parágrafo 1, linha F, a qual foi considerada pela diretoria, porém, não se considera, posto que, de acordo com o Manual de Desenvolvimentos Fiscais, o MDF, na 12ª edição, válido para o exercício 2022, as cotas de FPM consideradas para cálculo dos valores e receitas são as descritas no artigo 159.1, a linha B, D e E. Vale ressaltar que o valor da parcela descrita na Constituição Federal, artigo 159.1, a linha F, inserido na Constituição Federal de 88, por meio da Emenda Constitucional 112, de 2021, só poderá ser considerada para cúmputo da receita do exercício 2023, conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais, o MDF, na 13ª edição, válido para o exercício 2023. Quanto ao descumprimento do limite mínimo do MDE, a diretoria apurou a aplicação de R$ 25,06, ou seja, um valor aplicado de R$ 10,945,000, cumprindo com o que a legislação estabelece. No entanto, analisando o anexo 6, programa de trabalho e anexo 7, a despesa por função, subfunção e programa de projetos, atividade e operações especiais, bem como o anexo 11, comparativo da despesa orçada com a realizada, nosso gabinete apurou que o valor aplicado em despesa com o MDE foi R$ 10,760,000, correspondendo um percentual de 24,64, ficando apenas 0,36% abaixo do limite mínimo de aplicação, representando um valor apenas de R$ 156.811,00. Contudo, entendemos-se este percentual irrisório com fundamento no princípio da proporcionalidade que prevê que a administração deverá praticar o ato na medida suficiente para o alcance da finalidade pré-determinada, no que tange a sua extensão e intensidade. Já o princípio da razoabilidade, ligado ao princípio da proporcionalidade, tem a finalidade de vedar a prática de atos desavoados, incoerentes e imperfeitos, por parte da administração. O relato aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicável no âmbito do procedimento administrativo, aplicamos o princípio da insignificância. Segundo o valor, devemos promover a realização de ação para corrigir as falhas apontadas de forma a orientar o gestor diante do exposto, acima, tendo que a dúvida em acompanhar, não tenho dúvida em acompanhar o voto da eminente relatora originária, no sentido da aprovação das contas do município de Itacoarana, com ressalvas, observando a recomendação e formulada no voto da relatora. É como eu voto essa divergência. Antes só de colocar em votação, queria saber se a conselheira adere a essa situação de colocar isso como uma ressalva. Seu presidente e seu conselheiro, nós no nosso gabinete, nós identificamos realmente que houve uma falha no cúmplice dos números, que passou despercebido tanto pela diretoria, como também passou pelo Ministério Público, e nós acompanhamos o mesmo entendimento. E aí, na sessão passada, o conselheiro Anselmo levantou essa situação que teria um número, um valor a mais. E aí, como foi agora identificado pelo conselheiro Otávio, um número que é significante, que não mudaria na decisão tomada pelo nosso gabinete. E eu faço o mesmo acompanhamento, acompanho também já, e acredito que teria que ser feito um novo voto, pelo voto visto. Só acrescentar a ressalva. Então, no voto da relatora, apresentaríamos uma ressalva, só alterando essa questão do número. Então, acompanho o entendimento do conselheiro. Em discussão, o voto apresentado pela conselheira Maria Cleide, com as observações do conselheiro Otávio. Encerro a discussão, submeto a votação. Os conselheiros e conselheiras estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a aliança, continuou com a palavra. Presidente, aí passo a relatar o processo 7502-2024. Interessado os municípios de Craíba, Campo Alegre e São Sebastião. Trata de uma representação que veste os autos na representação formulada pelo senhor Márcio César da Silva Mello, em face do município de Campo Alegre, São Sebastião. Craíbas, Campo Alegre e São Sebastião. Em razão de suposta acumulação e devida de cargo público pelo servidor Luiz Carlos Santos de Oliveira. Em suma, o representante alega que, desde janeiro de 2021, o servidor atuaria com comitante os três municípios, exercendo os cargos de, respectivamente, coordenador pedagógico e coordenador de projeto. A representação foi recepcionada pelo Tribunal em 8 de maio de 2024, sendo o presente processo autuado e distribuído a esta relatoria, consoante o sorteio eletrônico e, em ato contínuo, encaminhado ao Ministério Público de Conta para análise e manifestações. Em 16 de maio, o Ministério Público, através do parecer 1967, da lavra do doutor Rafael Rodrigo Alcântara, opinou em síntese pelo juiz positivo de admissibilidade da presente representação, assim como a doação de providência para devidas instruções do processo do feito. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, na forma do parecer, parecer 1967-2024, manifestação do Ministério Público foi pelo juízo positivo de admissibilidade e a devida instrução processual para apuração da acumulação indevida de cargos públicos. Relator, por favor. Então, presidente, indo ao encontro do parecer do Ministério Público, passarei o voto dessa denúncia. Ante o exposto e considerando, assim, no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, com fundamentação e razões expostas, voto em A. Conhecer da presente representação, uma vez satisfeito o requisito para admissibilidade do feito. E, citar o prefeito do município de Craíbas, de Campo Alegre, ou de Craíbas, senhor Teófilo José Barros Pereira, de Campo Alegre, senhor Teógino Higínio Melo Lessa, e o senhor José Pacheco Filho, de São Sebastião, para que, no prazo de 15 dias, a partir do recebimento, justifique e apresente o devido esclarecimento acerca das irregularidades ou ilegalidades apontadas na presente representação. Encaminhar os autos à diretoria técnica, competente, para que sejam realizadas as providências cabíveis. E encaminhar os autos ao Ministério Público para a manifestação conclusiva. E, na G, após o cumprimento das providências, retorne os autos ao gabinete deste relator. E, H, dar publicidade da presente decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte. Como voto? Em discussão, voto do conselheiro Otávio Lessa. Por favor, senhor Rodrigo. Presidente, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor Enio, apenas para... Essa é uma questão que a gente vem discutindo muito. Eu já discuti esse processo, inclusive com o conselheiro Otávio. E eu dei a sugestão, até para que a gente possa mudar o foco do funcionamento, para o foco na correção do problema, para que a gente efetue a notificação do controle interno, para que os respectivos controles internos adotem providência no sentido de abertura de processo, para que ele possa fazer a escolha de qual cargo ele pretende permanecer. Eu acho que essa seria a primeira providência, antes mesmo da citação do gestor para apresentar a defesa, porque muitas vezes ele sequer tem conhecimento de que há um determinado servidor ocupando indevidamente um cargo, dois cargos ou mais de dois cargos públicos. Então seria nesse sentido, presidente, de admitir como representação e concomitantemente conceder cautelarmente essa providência para que a gente possa ter a certeza de que estão atuando no sentido de corrigir essa falha na administração. Posso ser esse então para a gente um voto divergente? Não, é só uma sugestão de acréscimo. Eu acompanho o voto do conselheiro Otávio e daria essa sugestão de acréscimo no sentido cautelar. Tesão do conselheiro... Olha, eu, presidente, eu só estou procurando assim como uma coisa não invalida a outra, na minha visão. Mas eu acho que é importante uma apresentação que o gestor tome conhecimento se ele não... Por exemplo, deixa eu te explicar. Se tiver a nível que o gestor não tenha conhecimento, pode ser que ele está até o controle interno, resolva uma situação e o gestor nunca tome conhecimento. O que eu queria e aceito a colocação é uma forma de que sejam feitas duas coisas. A notificação, então, do prefeito e do controle interno. E do controle interno. Então, pronto. Eu concordo em acrescentar a notificação ao controle interno. Perfeito. Ok. Adelindo, então, a sugestão do conselheiro... Adelindo, com a cautelar... Com a cautelar e informando também o controle interno da situação que ele pode até junto do prefeito eles fazerem a mesma explicação. para não ficar com uma ponta solta. A verdade é essa. Em discussão, a proposta de... O voto apresentado pelo conselheiro Otávio com a adesão da sugestão do conselheiro Rodrigo. Encerra a discussão, subento a votação. Se que estiver de acordo, permaneça o comissão. Aprovado. A senhora se contou com a palavra. Não tenho mais pauta para o dia de hoje, presidente. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, eu não tenho processos pautados para o dia de hoje. Conselheiro Rodrigo. Também não, presidente. Conselheiro substituto, eu estou aberto. Meu presidente, senhores conselheiros, conselheiros, todos que nos assistem, inclusive pela TV Cidadã. Trago um processo de representação de número 884, de 2024, originário do Tribunal de Contas da União. Trata-se de encaminhamento do acordo número 2461-2023, encaminhado pelo Tribunal de Contas da União ao nosso Tribunal de Contas, que contém adição a cerca de investigação sobre a destinação de recursos do Fundeb, em Fundef, que ativa o pagamento de honorários aos advocatícios. O referido do acordo de ator do ministro do Walton Alencar Rodrigues determinou as seguintes medidas. eu vou até abreviar porque são inúmeras, né? Realizar a diligência com fundamento do artigo 157 do Regimento Interno do TCU ao TRF 5ª Região, visando solicitar aquele tribunal no prazo de 15 dias dos cálculos judiciais, memorial dos seus cálculos, etc. Também, da parcela de juros mora calculada, do valor original e da atualização monetária, remédio da cúpula de todos os precatórios e ou requisições de pequeno valor, RPVs, derivado das decisões oriundas. Realizar a diligência com fundamento no artigo 157 do Regimento Interno do TCU do município de Teatônio, Vilela. A observância ao item 9.13 do acordo 2553 do TCU plenário de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues constitui processo apartados dos presentes autos autuando-os como tomada de contas especiais. Realizar diligências, tabela com detalhamento de todas as despesas de pessoas realizadas com recurso do precatório do Fundef recebidos pelo município, cooperatório da cooperação de suporte das referidas, cópia dos extraços da conta destinada a uma movimentação exclusiva, etc. Consta nos autos do sistema de distribuição do número 84-2024, que firma a competência desse Conselho de Instituto para atuar no feito. E aí eu cito que vem originalmente do conselheiro Rodrigo Siqueira. Os autos foram remetidos ao Ministério Público que exarou o parecer 3 MPC 667-2024 RA, opinando pela não admissibilidade da demanda. Por fim, o feito foi encaminhado agora na presidência que concedeu o juiz de positivo da admissibilidade para o processamento da demanda. É o relator, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Sr. Presidente, houve manifestação do Ministério Público nos autos por intermédio do parecer 667-2024, entendendo que não há indícios de irregularidades, uma vez que a decisão do Tribunal de Contas da União seguiu o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 528, que trata do pagamento dos honorários do Fundef e que os mesmos poderiam ser efetuados não com os valores principais, mas somente com as frações dos juros de mora. Em razão disso e dos elementos constantes daquele acordo, verifica-se que matematicamente o valor dos pagamentos eles se limitam realmente à questão dos juros e em razão disso o entendimento foi no sentido de que não persiste irregularidade a ser apurada no âmbito deste tribunal. Em razão disso opinamos pelo não conhecimento da denúncia e consequentemente arquivamento do feito. O relator, por favor. Bom, acatando inteiramente as colocações do Ministério Público para ser mais breve e não tem inclusive mais esse objeto que já foi exaurido, proponho a vossas excelências que decidam no sentido de não admitir presente representação frente à ausência de interesse processual nos termos do artigo 102 para o segundo da lei orgânica dessa corte combinado com os artigos 485 inciso 6 e artigo 5 do CPC da ciência ultimada com a União e a profissionalidade para o sentido de direito. É como eu proponho a vossas excelências. Em discussão, a proposta de voto do doutor Alberto. Cerro a discussão sobre a votação. Se estiver de acordo, permaneça com a comissão. Aprovado. Vossa excelência contou com a palavra. O presidente em pauta é encerrada. Não havendo mais processos na pauta de hoje desgotada, portanto, passamos as explicações pessoais. Eu passo a palavra para vossas excelências. Eu só queria fazer um pequeno registro de que nós já começamos a fazer as modificações nas diretorias finalísticas que já fizemos na Defafon. O Ministério Público já sabe disso. É importante que nós temos matérias que estão tramitadas aqui na Corte com relação às pressões de contas anuais que tem sido feito o levantamento dessa possível irregularidade no procedimento da diretoria finalística. principalmente as dos municípios da Defafon. Essa modificação já foi realizada e nós estamos naturalmente em trâmite para consolidar todas as modificações nas demais diretorias finalísticas. Fizemos isso no primeiro momento com a Defafon. Como disse, repito, a demanda processual que tem mais tramitado nesta Corte de Contas é relativa aos municípios e, digamos assim, chamamos isso de um vício sanado. Então, fazer essa informação a todos e, inclusive, os conselheiros e conselheiras que tiverem alguma convicção ainda desse tipo de impedimento está sanado para que a gente possa dar procedimento e velocidade, inclusive, nas prestações de contas que já estão encaminhadas aos cabinetes dos diversos conselheiros e conselheiras para que nós possamos dar, portanto, a velocidade para o Tribunal de Contas poder dizer, afirmar que o seu compromisso com todas as avaliações das prestações de contas de 2022 estão concluídas. Eu acho que no Ministério Público já nem tem tantas mais. 90% já deve sair. Pois é, então nós temos uma quantidade muito grande de prestações de contas nos gabinetes dos senhores e senhoras conselheiras que se tiver alguma limitação com relação a esse procedimento está resolvido. Com essa informação posta, continuo facultado a palavra as explicações pessoais. No evento quem deram que eu fazer uso, convoco os senhores e as senhoras conselheiras para a próxima sessão em horário regimental encerrando a presença. Muito obrigado e boa semana do trabalho a todos. Obrigado. 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 Obrigado.